Desde que é o céu, que é a carne que possa curar Uma chave a mão para ele, de uma grande dor De uma grande dor, de uma grande dor Desde que é o céu, que é a carne que possa curar Uma chave a mão para ele, de uma grande dor Além do mar, é que se curte para, pois é lindo que você está E afastar sem poder, mas só vai falar Música 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 Música